É rapaziada, graças a Deus Primeiramente Deus E segundo vocês, só tenho a agradecer A cada um de vocês A gente conseguiu atingir a meta dos mil inscritos Fico muito feliz Não tenho nem palavras para agradecer A vocês, de coração mesmo Hoje eu fiz esse videozinho aqui Vim trazendo esse video aqui Em forma de uma homenagem a vocês Um agradecimento De coração mesmo, só tenho a agradecer a cada um de vocês Que se inscreveram no meu canal Que estão gostando dos meus conteúdos Eu criei esse canal Em busca de passar o que eu sei O pouco que eu sei E conseguir obter mais conhecimento Com as pessoas que tem mais conhecimento do que eu Graças a Deus está dando muito certo Em menos de dois meses A gente já atingiu a meta dos mil inscritos Graças a Deus, só tenho a agradecer primeiramente O criador e segundo a todas as pessoas A todos vocês que estão gostando Dos meus conteúdos, que estão se inscrevendo No meu canal, deixando um like Deixando um comentário De coração, estou muito feliz Em ver que O meu trabalho está sendo reconhecido As pessoas estão gostando Porque o meu crescimento está sendo Muito, assim Rápido Eu criei o canal faz mais ou menos Dois meses E o canal já atingiu mais de mil inscritos A gente atingiu mil inscritos sábado Sábado para domingo Aí eu decidi com a minha mãe Fazer esse bolozinho aqui Em forma de agradecimento a vocês Aqui é tipo uma comemoração A todas as pessoas que estão se inscrevendo Eu queria agradecer de coração Por estar acompanhando o meu canal Por estar deixando um like Eu fico muito feliz em ver que O meu trabalho está sendo reconhecido As pessoas estão gostando Estão se identificando Porque quando a pessoa não gosta A pessoa não se inscreve no canal Eu criei o canal Há pouco tempo O canal Até o final do ano Eu estava com o objetivo De bater cem inscritos Mas que nem diz o ditado O homem sonha e só quem realiza é Deus Eu sonhava bater cem Hoje já bati os mil E menos de dois meses Só tenho a agradecer A cada um de vocês Hoje eu fiz esse bolinho aqui Em homenagem a vocês Em agradecimento a vocês A gente vai provar aqui agora O resultado E eu agradeço de coração Viu rapaziada Minha mãe vai servir agora Um bolinho aqui pra gente Provar Fazer um resenho aqui Eu vou experimentar o bolo E vocês fazem de conta Que enche a barriga aí Viu rapaziada É Eu vou comer o bolo E vocês fazem de conta Que vocês estão enchendo a barriga aí Minha mãe está cortando aqui E o bolo fica muito pertinho Minha mãe mesmo que fez o bolo Minha mãe é a mestre de culinária Aqui Nos vídeos Olha aí A cara está muito boa Viu Olha isso Bota um pouquinho disso aí também Vou pegar logo uma guaranazinha Só tenho a agradecer Galera A vocês Todas as pessoas que estão Se inscrevendo no meu canal Estou muito feliz Graças a Deus Acho que eles já estão clareando A gente está crescendo a cada dia De sábado pra cá Já passou dos mil inscritos Já passou dos mil inscritos A gente está Muito bom Isso aqui E é isso aí É galera Vamos agora provar o bolo aqui Minha mãe já colocou Já se viu Meu cunhado chegou aqui Meu cunhadinho Olha aí Opa Agora é Gabriel É Gabriel Miguel 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 Vamos provar aqui o bolo Olha aí Primeiro Minha mãe que feia Uma delícia Está de parabéns Minha Nota 10 O que você tem a dizer Para os nossos inscritos Em primeiro lugar Eu tenho que agradecer A todos os inscritos Do meu filho Que está dando uma força Está se inscrevendo No canal dele Está gostando do conteúdo E eu só tenho que agradecer A todos vocês E esse bolo Eu ofereço a vocês também Que é como um agradecimento De tudo E está acompanhando O trabalho do meu filho E muito obrigado Muito obrigado Valeu mesmo Se inscreva no canal Deixe seu joinha Para fortalecer o trabalho dele E muito obrigado A todos os inscritos Então Hoje o vídeo foi esse Um videozinho De agradecimento Minha gratidão Eu não tenho nem palavra Para expressar O quanto eu estou feliz Por ter atingido Dos meus inscritos Em tão pouco tempo É um sinal que Meu conteúdo Está agradando Muita gente Eu fico feliz demais Só tenho a agradecer E prometo a vocês Muita novidade Essa semana Está Para sair Uns vídeos Diferentes Uns amigos meus Que plantam tomate Me convidaram Para fazer uns vídeos Lá Vai ficar uns vídeos Bem legal Uma enroça Bem bacana Os meninos São uma potência Na produção de tomate Vai ficar bem legal Só tenho a agradecer A todos vocês E é isso aí Quem não é inscrito Se inscreva Dê seu join Compartilhe nossos vídeos Para estar nos ajudando A cada vez mais Crescer Eu vou deixar um print Para vocês verem O quanto está crescendo rápido A gente bateu Mil inscritos sábado Já estamos com quase Mil e sessenta É porque no Youtube Você pensa que é Mil e cinco Mas é mil e cinquenta E pouco já Valeu, valeu E até a próxima Tchau E aí